E seguimos com mais informação, em atenção, hoje não haverá aula nas escolas estaduais e municipais, o dia será marcado por uma agenda de paralisação das atividades com o objetivo de reivindicar a atualização no valor do piso da categoria e uma valorização do plano de carreira do magistério. Ao vivo, a nossa repórter Aline Aragão tem as informações sobre essa reivindicação, já que a gente sempre diz, né Aline, a educação é a chave de tudo, onde há investimento na educação, toda uma sociedade se desenvolve. É com você as informações de momento. Com certeza, Tamires. Olha, é uma mobilização nacional, Sergipe faz parte dessa mobilização, como você disse, hoje não tem aula nas escolas públicas aqui em nosso estado, tanto escolas municipais como escolas estaduais, por conta dessa grande mobilização que acontece aí, buscando a valorização dos profissionais, dos professores e também o cumprimento da lei do piso do magistério. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com o professor Roberto Silva, ele que é presidente do Sintese, para a gente entender melhor o motivo dessa mobilização, desse dia de paralisação. A gente está aqui em frente ao Palácio do Governo, o ato começa daqui a pouquinho, mas a gente já observa os professores chegando. É um dia de luta. Bom dia. Bom dia, bom dia. É um dia de luta, luta pelo piso salarial. Nós temos uma pauta nacional muito preocupante, que tem uma articulação dos prefeitos em todo o país, da marcha dos prefeitos, que é para destruir a lei do piso salarial, que acontece na próxima semana, o que nós entendemos de extrema gravidade. Então, um dos pontos de pauta dessa paralisação é exatamente o respeito à lei do piso, que nós esperamos que os deputados e senadores possam manter a lei do piso como ela foi aprovada em 2008, e uma pauta nossa, estadual e municipais, que é a garantia do reajuste do piso, respeitando os direitos dos professores. Então, nós esperamos que os gestores, tanto o governo do Estado, quanto os prefeitos de Sergipe, possam efetivamente dialogar com o sindicato e negociar um piso e a carreira que efetivamente nos valorizem quanto profissionais de educação. Presidente, já que em Sergipe, tanto a Secretaria da Educação, Secretaria de Estado, como a Prefeitura de Aracaju, vou citar Aracaju porque a gente está aqui, informaram por meio de nota que o piso que nenhum professor, nenhum servidor, recebe abaixo do piso do magistério. O que acontece? Por que tem essa um diz uma coisa e, na verdade, na prática não é assim que funciona? O que acontece em relação ao cumprimento ou não cumprimento? Veja, o que o governo do Estado não diz à sociedade é que ele não respeita a lei do piso. A lei do piso, ela diz que o piso tem que ser pago respeitando o plano de carreira. O que o governo fez o ano passado? Engualou o salário dos professores, tanto de nível médio ao doutor, com a mesma remuneração. Não é isso o princípio da lei. O princípio da lei é valorizar os professores conforme a sua formação acadêmica. Então, na medida que o professor tem formação nível superior, mestrado, doutorado, ele tem um acréscimo na sua remuneração para estimular o professor a estar sempre estudando, já que nosso principal instrumento de trabalho é o conhecimento. Então, isso é o plano de carreira. Então, o governo destruiu o plano de carreira dos professores. Então, é uma falsa realidade quando o governo diz que está acima do piso, mas ele não respeita a lei do piso, que é exatamente a garantia do plano de carreira, que é o que nós estamos reivindicando agora em 2023, é a retomada da nossa carreira para diferenciar o salário dos professores conforme a sua formação acadêmica, que é extremamente importante para a qualidade do ensino, você estimular o professor a estar sempre estudando. Então, hoje aquele professor de início de carreira acaba recebendo igual aquele professor que já tem anos de carreira, que tem um mestrado, que tem um doutorado, acaba sendo igual esse salário? Acaba sendo igual. Então, não estimula o professor a estudar. Então, é muito importante o plano de carreira por isso. Então, o governo precisa, na nossa avaliação, assumir um compromisso com a sociedade que vai retomar a carreira do magistério. Inclusive, foi promessa de campanha do governador Fábio Mitidieri, que ele iria retomar a carreira dos professores, e a gente espera que essa promessa de campanha seja efetivamente executada. Em relação aos municípios sergipanos, como é que está o cumprimento da lei do piso? Veja, nós temos em torno dos 20 municípios que já negociaram o piso esse ano. Nós temos audiências marcadas em vários municípios. A gente espera que essa paralisação, que é uma paralisação de alerta, sirva para que essas negociações possam ser agilizadas junto às gestões. Com o governo, já tem uma agenda de negociação, de conversa, de audiência? Sim, sim. Nós tivemos a audiência semana passada com o secretário Zezinho Sobral. Amanhã nós temos uma reunião com o Sergipe Previdência às 9 horas, até porque o governo sempre alega a dificuldade de reajuste em função da agenda dos aposentados, salários dos aposentados. No Sergipe Previdência tem dados que nós discordamos desses dados, por isso essa audiência foi marcada. E na próxima sexta-feira, às 11 horas, tem uma audiência com a administração e a Secretaria de Educação. esperamos dessa audiência que tenha umas propostas efetivas para os professores. Professor Roberto Silva, presidente do Sintese, muito obrigada pelas informações e participação ao vivo com a gente no Balanço Geral. E olha, Tamiris, um outro ato também acontece direto do Sindipema, dos professores da rede municipal aqui de Aracaju. Eles sairão em marcha lá da sede do sindicato até a prefeitura, até a sede da prefeitura de Aracaju, também fazendo parte aí dessa mobilização, como eu disse no início, é uma mobilização que acontece de forma nacional. E hoje é dia de paralisação, a aula hoje é na rua. Tamiris. Obrigada, Aline Aragão, pelas informações. Outras informações acompanhando essas reivindicações no decorrer da programação jornalística. Obrigada, Aline. Obrigada, Aline.